Nesta terça-feira, dia 5 de outubro, nós teremos mais uma sessão da Câmara Municipal de Vereadores a partir das 19h, com o plenário aberto para a população de Itiquira, respeitando todas as medidas sanitárias. No pequeno expediente, teremos leitura e votação de moção de aplauso número 13, barra 2021, de autoria do vereador Eufrásio Cabral. Leitura e votação das indicações de número 179 a 182, barra 2021. No grande expediente, discussão e votação do projeto número 29, barra 2021, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre e altera a redação da Lei Municipal nº 675, barra 2010, que instituiu o regime próprio de Previdência Social do município de Itiquira, Itipreve, e da outras providências. Também a discussão e a votação do projeto número 30, barra 2021, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a readequação dos anexos do Plano Plurianual do município de Itiquira, Lei Municipal nº 1130, barra 2021, PPA 2022, da 2025, atualizando-o e da outras providências. Discussão e votação do projeto número 31, barra 2021, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a readequação dos anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias do município de Itiquira, Lei Municipal nº 1131, barra 2021, a LDO 2022, atualizando e dando outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Cido do Roberto, convida a população para participar da sessão. E no momento gostaria de convidar todos a participarem, né? Nós temos projetos de leis para serem votados e algumas indicações que é de interesse do município. Continua aberto para a população, com todos os cuidados, mas a população pode vir e acompanhar aqui no plenário da Câmara, né? Com certeza, mas já foi feita a reabertura para a população participar presencialmente. Nós já temos o trabalho que é feito virtualmente, mas já obedecendo também a todos os critérios da vigilância sanitária, está sendo também podendo acompanhar pessoalmente aqui no espaço da Câmara Municipal. A Câmara Municipal de Vereadores